1, 2, 3, seus cabras, ignorantes, vamos logo, que a gente tem que chegar logo, deixa de conversa, seus cabras, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos, tá bom, tá bom. A gente vai, a gente vai. O que vocês estão fazendo, seus cabra pôde peia? O que vocês estão fazendo? É, em farra, balho de cabadas. Vocês vão ver, vão todos para a soletária. Vão ficar recrutas, vão ficar no quartel, seus cabra pôde peia. Um, dois, três, vamos lá! A gente tem que chegar em Brasília! Um, dois, três, vamos lá! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três, vamos lá! Seus cabra bom de peia! Vamos voltar? Vamos voltar pra casa! Vamos voltar pra casa! Um, marcha! Dois, marcha! Três!